Você, na telinha do canal 180! Venha com a gente e envie o seu vídeo para a televisão que é feita para você. Mande seu vídeo respondendo a seguinte pergunta. Por que a Sertão TV é a televisão feita para você? Não esqueça de posicionar o celular na horizontal, se identificar com nome e sobrenome e citar a sua localidade. Seguiu as orientações? Agora é só enviar para a nossa equipe e aguardar o seu vídeo na programação e em todo o mundo digital do Sistema Maior de Comunicação. Atenção! Envie para a gente através do WhatsApp 889-888-37213 ou nosso e-mail SertãoTV smc.gmail.com Canal 180 na Brisa Net HD TV Sertão TV Sertão TV Feita para você